Mineiros, brasileiros que nos ouvem, a República Nova de que nos falava Tancredo e seus companheiros de jornada, em boa parte, restou intocada. Apesar dos avanços das últimas três décadas, resultado da contribuição de diferentes líderes e gerações de brasileiros, permanecemos portadores de uma das maiores desigualdades do planeta. Novas crises se acumulam e nos exigem vigilância atenta e disposição à luta. O país assiste, passivamente, um forte recrudescimento da violência em cada um dos Estados federados. São mais vidas perdidas do que nas guerras ao redor do mundo. Uma geração inteira de brasileiros se esvai, vitimada pela brutalidade ou aliciada pelo crime. Da mesma forma, o país não aceita o regime de insuficiências elevado à enésima irresponsabilidade que tanto precariza o Sistema Nacional de Atendimento à Saúde Pública, as filas intermináveis, a espera humilhante por saúde digna, leitos, remédios e respeita quem mais precisa e quem menos tem. O país sonha ainda hoje verem cumpridas as promessas que se repetem em vão para ser redimido em suas fragilidades estruturais por uma educação de verdade que ofereça qualidade e prepare para o trabalho, mas especialmente forme cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. O país quer garantias que preservem os avanços e a estabilidade que foram duramente conquistados depois de anos e anos de sacrifícios e inúmeros esforços frustrados. É crucial e imperativo o controle da inflação. É imprescindível a retomada do crescimento e a justa distribuição de oportunidades e renda. É fundamental que o Brasil recupere sua importância e seu lugar no mundo. O país, senhoras e senhores, anseja por justiça tributária e por um novo pacto federativo faça o coro ao prefeito José Leandro, capazes de nos fazer convergir em torno das grandes causas nacionais e realizar as vocações do Brasil do Sul e do Sudeste, do Brasil Central e do Brasil do Norte e do Nordeste onde permanecem intocados verdadeiros enclaves do esquecimento. E aqui não posso deixar de registrar especialmente a solidariedade de Minas a todos os municípios brasileiros que vêem suas portas sendo paulatinamente fechadas pela insolvência e insuficiência financeira para cumprir suas obrigações mais básicas. Esperamos, senhoras e senhores, a hora em que finalmente a solidariedade política e o espírito público os libertarão, senhores prefeitos, do ferrolho da crônica dependência e das humilhantes obrigações de reverência ao poder central. A hora em que serão reconhecidos como devem ser, como parceiros fundamentais do nosso processo de desenvolvimento. O país também nos exige rigor, responsabilidade e austeridade na condução dos negócios de Estado. Rechaça e rechaça de forma vigorosa os escândalos em série e intermináveis que nos humilham como povo e reduzem nossa dimensão perante a comunidade internacional. Não é esse o Brasil que queremos. O país nos cobra, exausto e indignado, a necessidade de uma reforma política onde não haja mais qualquer espaço para a conivência, o aparelhamento, o compadrio, os desvios de conduta e a corrupção endêmica que tomou de assalto o Estado Nacional. Mineiros, esta é a mais importante tribuna de Minas e 21 de abril é o dia em que Minas fala ao Brasil. Ao falar ao país com a alma dos inconfidentes, Minas se inspira no passado e agrega novos e amplos significados à bandeira da liberdade, marca a identidade de nossa história. Da liberdade representada por uma autêntica e verdadeira democratização do processo de desenvolvimento que precisa alcançar o Brasil como um todo, sem distinções, sem fronteiras. Da liberdade de acesso às oportunidades de ascensão social baseadas na educação, no emprego e na habilitação plena da cidadania. Minas nos fala da liberdade de ir e vir garantida por um serviço de segurança pública que combata o império da criminalidade violenta, mas respeite as manifestações da cidadania. É, senhoras e senhores, amigas e amigos, é a liberdade rastreada na transparência, na responsabilidade e na ética pública que Minas defende e pratica com necessário respeito às diferenças e ao contraditório, na defesa da independência das nossas instituições. Liberdade, senhoras e senhores, que em sua plenitude se traduzem em confiança, se traduzem em respeito e se traduz sobretudo em democracia, vasta e exuberante como a força e a história de Minas. Mineiros, Minas Gerais está onde sempre esteve no longo e emblemático curso de sua história, sempre ao lado do Brasil, sempre ao lado dos brasileiros, sempre pelo Brasil, sempre pelos brasileiros. Esta posição original e atávica tem nos exigido um alto senso de responsabilidade e ânimo entusiasmado para cumprir os nossos deveres. E eles poderiam ser resumidos em apenas uma frase de Tancredo. Dizia ele, a pátria para nós é tarefa de todos os dias, uma tarefa que nos engrandece, comove e mobiliza como nenhuma outra. Porque, senhoras e senhores, vem das profundezas de Minas, da alma de Minas, da coragem de Minas, a origem do sonho deste país. Por ele, começamos todos os dias nas grandes lutas do presente, a busca incessante e determinada por um novo futuro. E mais do que nunca, guardamos as palavras do grande Drummond, O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas, ele disse. E é assim, amigos e amigas, mineiros e brasileiros, é assim, de mãos dadas, cabeça erguida, coração altivo, que em nome do nosso passado, entraremos juntos no nosso futuro. Ao futuro mineiros, e que as razões da nacionalidade nos fortaleçam para que juntos possamos construir o país sonhado por tantos brasileiros. Muito obrigado.